Bom, a Praça da Apoteose é o berço do samba, isso todo mundo sabe, mas agora o berço da música popular brasileira recebe o Rio Axé 2011, é claro, Johanna Schuart, a noivinha de Copacabana, minha amiga ali Johanna foi lá conferir essa festa sensacional organizada pelo pessoal lá da samba, eventos lá, a galera da ProSom, da Zoar, Turismo e a galera da FM o Dia Veja como é que foi Rio Axé 2011 É isso aí Max, estamos aqui diretamente da Praça da Apoteose para curtir a maior micareta do Rio de Janeiro Rio Axé 2011, Circuito Carioca, curte aí Essa é a mistura do amor Agra Tô pedindo agra Pode jogar agra Essa é a mistura do amor Ye, 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 ye Tô aqui com o Exalta Samba Na Praça da Apoteose, berço do samba E aí gente, queria saber a expectativa de vocês, já que vocês vão abrir o Rio Axé 2011, como é que tá Tiaguinho? Estamos muito felizes em poder participar de um evento como esse, né? Um evento que é tradicionalmente de axé É E ter convidado um grupo de samba, especialmente a gente, a gente tá hiper feliz em poder abrir essa festa Vamos passar vários artistas maravilhosos aí, né? E a gente espera subir lá em cima e poder fazer a nossa parte, né? Levar a alegria e levar amor através do nosso samba Tá bom, Tiaguinho, gente, obrigada É isso aí, agora vamos curtir um pouquinho de Exalta Samba no Rio Axé 2011 Eu não tô de brincadeira TantandoFS Eu não tô de brincadeira Coelh get a Cacemão Stop da Sexta-feira Tanta?! Você tá muito paradeira Para, 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 Vielleicht Coelh do jogo top de distância Fato junto Eu não tô de brincadeira TantandoFS Tem eu BE, Cheg, Becento da Sexta-feira É Até na F, mentira não quero ver vocês, ajuda aí, vem Sempre reclamou de mim, fez questão de difamar Desde a fama pura e agora eu vou aproveitar Foi você quem quis assim, não adianta reclamar Quando for falar de mim, vai me falar com a travesteira Tudo que eu não tô de brincadeira Me serve segunda, sexta-feira Você tá muito baladeira Para, 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 vai me falar com a travesteira Como fez? Presente lá do camarote Que camarote lindo, melhor camarote do Brasil E foi o camarote da Cláudia Alê de Savalão, sem sombra de dúvida O que a gente curtiu lá não foi brincadeira Ele é suspeito para falar, é ciumento Não sabe não, ele fica comovido com as coisas Às vezes manda mensagem para mim, já tem intimidade Aí tudo é bom, tá tudo certo Tá tudo certo Tá tudo lindo Fofinha, como é que foram as férias? Graças a Deus, maravilhosa Fiquei com a minha família, escrevi muita música Eu acabei trabalhando lá de alguma forma A gente tem que falar rapidinho que o pessoal daqui a pouquinho a Cláudia vai entrar Fiz comida para Davi Que isso Foi, eu viajei sem babá Eu sempre viajo sem babá Essas viagens assim mais longas Porque eu gosto Eu sou canceriana, né? Então eu sou ciumenta Eu gosto de tomar conta da cozinha Tomar conta das coisas Aí chega no meio do caminho Aparece Zizi cozinhando melhor do que eu E todo mundo alojou a comida dela Eu me lasquei Vamos tudo bem, pula essa parte Rio Axé 2011 Mais uma vez, presença Rio Axé tem essa história Cláudia Leite, Circuito Carioca Desde 2005 a gente se conheceu aqui a Cláudia Leite Estamos aqui mais um ano aqui no Rio Axé, né? Graças a Deus Pra mim é a melhor parte É quando chega o pós-carnaval Tem as férias Eu já tô assim, renovada Passou aquela pressão E eu tô cheio de inspiração Meu amigo aí é que começa fervendo mesmo Depois é maravilhoso Mas essa parte aí é sucesso Eu subo com gosto de gás As perguntas rapidinho que o pessoal passa pra mim DVD, onde será? O que é isso aqui? Depois eu não falo da vida pessoal DVD, onde será? Não posso contar ainda Mas vai ser num lugar muito legal Muito legal, né? E o Circuito vai estar lá Se Deus quiser Bom, tá aí Cartinha da Flaviana A Taesa Silva Que fez estatura Carina, Rafaela Bárbara Faresi A galera todo dia Que eu tô entregando os e-mails aqui Porque a gente tem tempo Porque a gente tem tempo Porque a Claudinha vai começar o show E hoje foi muita gente Aqui pra atender Mas foi bala Bom, Circuito Carioca Claudinha Leite no Rio Axé 2011 Sabe por quê? Porque eu curti Cláudia Leite Eu também Ele tava com o cartaz escrito na foto E o que eu vou fazer Se eu quero muito mais Quero I will have a show like Oh yeah I will be the full sound Every game Christmas Keep out of the wishes I'm loving for the angel And I'm drafted Build up a bunch of babies That ain't ever got shit The way I've been Mercedes Like, he lady has this And that's what I'm leaving But somebody the last wish It's been a couple months And that I've been a sick old So, the beauty from me I'm like, see Fighters at home Oh, I can't see Get it I promise that we can treat it But you can't say That I want to be a good A few men have got me sick And where I go While my hands are on me Sempre vi é o me pegar And what you say, what you say Eu vejo no meu mundo me vira But if you don't visit I'm like, see I have more What I'm going to do If I want to do I want to do Oh, oh, oh I want to do more Oh, oh, oh I want to do more I will break back If I was a president Talking over Scalagans Still a compliment I was pulling into the Vatican I took a compliment In the eyes of the back of it In the light of 20 turns I'm just completely separate Yeah I'm in a phone To the tax bracket Green recession So I get me a crack at it I probably do whatever's like it You split it up So everybody let it out And have a fuck with us And all the single time And you and me We know what we want Niggas like this athlete I know we all have a sing And I'm free Knowing your fucking blood You all put it in your air, please I've got a single performance Are you silent with the sle��th That's right, girl You already got it Yeah Yeah Put your hands in your face Yeah Sempre que eu vou me treinar What you say, what you say Eu vejo quando eu me treinar Sinto que se estou com você Eu tenho paz E o que eu vou fazer Se eu quero muito mais Se eu quero muito mais Circuito Carioca com Preta Gil Rio SE 2011, Preta E aí, você está feliz? Como é que está seu coração? Meu coração está quase saindo em cima de você Estou muito feliz Estou na minha cidade, no Rio de Janeiro Participando da minha primeira micareta Com o meu bloco Que é um xodó meu Um projeto que eu criei há 3 anos E que começou a engatinhar, a crescer E agora virou um adolescente Hoje está aqui debutando Na sua primeira micareta Eu estou muito feliz de estar aqui E aí, você está feliz de estar aqui numa E para você só? Que filha! Vcm! Boa noite! Vem para a temperatura do Rio de Janeiro! N KHÁIL BARLO DO JORGE! É nóis da fila!! Vamos lá para o namorado, Ju Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha nota, minha cena, tudo é bom ouvido Minha luz, minha vida, minha moraliza Minha Deusa, minha menos, cara, tudo é possível Minha mina, minha amiga, minha nota, minha cena Minha luz, minha vida, minha moraliza Minha Deusa, minha menos, cara, tudo é possível Aqui eu estou com o Tuca e Tuca, a história do Jamil com o Circuito Carioca e o Rio Axé Como é que é isso aí, mais um ano? É maravilhoso, figura aí, figura que está sempre, eu estou sempre aqui em todos os lugares Ele está sempre, vai em Salvador, invade nosso bloco de balada Ninguém mais pede mais, pergunta nada para ele, não precisa nem mostrar mais crachá lá Ele já entra, na produção do Jamil também já entra, que é uma figura maravilhosa O Circuito Carioca se confunde com a nossa história E hoje eu estou aqui, Tuca Fernandes vai fazer um grande show para a galera aí Que vai ser bom demais, Rio Axé, tinha que estar aqui Lógico, o Circuito está aqui, aí ele manda os vídeos para a gente É legal para caramba, isso é ótimo Tuca, obrigada, foi um prazer falar com você Bom show, um pouquinho de Jamil para vocês Sem a hora de eu ensinar o avagado Corriu a pátala e para caramba, sal Lá em northeira e no direito, nós pudenço a gente A noite passar, eu e você Oração a Márcio, o Vila, a Unica, a hora da galera, fim do dia Saia a hora que eu fui O Vila, vindo pra nós tinha como você Aqualha no bar, pra valutar galho E pra grande a reflexão A equipe do bar e tudo por lá E os velhos saíram, a noite passaram O céu e você, a vida do sol E eu sei o que é Um estereótipo mesmo do Carioca Eu tenho tudo a ver com essa cidade Eu amo essa cidade E é o maior prazer estar de volta aqui No Circuito Carioca e nesse evento grandioso Que é o Rio Axé E é um prazer também te receber aqui no Rio, Tomate Muito obrigado Obrigada, gente, Circuito Carioca Não, vamos falar mais Eu quero falar mais Eu vou falar pra você assim Ela me entrevistou super bem É porque aqui o tempo é corrido, então a gente tem que falar muito Quero dizer que eu gravei o DVD agora Em maio Do ano passado Olha como eu tô A loucura Mas foi lançado, ou melhor, agora Em dezembro E o DVD chama Atitude Marcando 10 anos de carreira do Tomate E fazer essa propaganda, né? Eu interrompi você por causa disso Pra vender meu peixe E dizer que tá nas lojas aí de todo o Brasil E que você adquira Porque você vai, com certeza Pular desse sofá Eu quero o meu DVD Tome Obrigada Sacanagem É dele Me deu o seu? Já deu Circuito Carioca Tamo junto aqui Um beijo no coração Valeu Obrigada Te amo, porra Tamo sempre junto Onde tem que falar de novo E o seu beijo, seu beijo E posso ero sendo uma linda Não, 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 não Ase de Deus Para encarar Eu já vivo Dos meus Cabral E desde o passeio Não, não, não Não, não, não Essa é a razão da simpatia Lá em cima, alegria Moro 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 Me abençoar do poder Um braço e glória Todo mundo Todos convidados Tem carnaval Carnaval Eu sou o tomate Tem uma liga chamada de criança Eu sou o meu chamele Posso vencer o quadril Eu sou o meu chamele 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 Que beleza A Zoar Turismo leva você Para todo o planeta Procure já o seu agente de viagens Na Zoar Turismo Avenida Graça Aranha Número 81 Sala 613 No centro do Rio de Janeiro Visite o site www.zoar.com.br 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 www.zoar.com.br